Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então no versículo 20, depois Cristo de fato ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem, porque assim como a morte veio por um homem, agora ele vai explicar a ressurreição. A morte veio por um homem e também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Ou seja, se o pecado entrou por um homem, o pecado sai por um homem. Deus está fazendo isso da maneira mais justa e correta possível. Um homem pecou e a morte veio sobre todos, então um homem justo morreu para que venha também a ressurreição dos mortos sobre aqueles que crerem. Porque assim como todos morrem no versículo 22 em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É claro que ele está falando aqui, esses todos aqui, não são os perdidos, hein? Aqui são os salvos. Porque mesmo na ressurreição dos perdidos, que a Bíblia não chama de ressurreição, eles não serão vivificados. Eles terão os corpos de volta, mas não terão a vida, a vida que vem de Deus. A vida eterna, que é uma vida que não tem começo nem fim. Ela não é eterna porque ela nunca acaba. Ela é eterna porque ela não tem começo nem fim. É uma vida que vem do próprio Deus. A própria vida de Deus é dada para aqueles que são dele. Aí no versículo 23, ele fala a ordem da ressurreição, Cristo às primícias, porque assim é Cristo. Numa colheita você tem os primeiros frutos. Sempre que tem uma... Nas plantações, quando se colhia alguma coisa, fazia uma festa, porque tinha os primeiros frutos, que era a nata da colheita, né? Depois os que são de Cristo na sua vinda. E essa vinda que ele está falando aqui é a vinda de Cristo para os seus. Não é a vinda de Cristo para julgar o mundo. Ou nem mesmo para julgar as nações. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. É bom entender que esse fim aqui, no versículo 24, é o fim do milênio. Porque lá, no final do milênio, todos os inimigos terão sido colocados debaixo dos seus pés. Durante o milênio, ainda pegando uma ordem da coisa, né? Cristo volta para buscar os seus nas nuvens. Não vem até a terra, vem até as nuvens. Aí ele chama, os seus são ressuscitados, ou então transformados, se estiverem vivos, e sobem para se encontrar com ele entre nuvens. Isso está em 1ª Tração de Licências, no final do capítulo 4. Essa é a ressurreição dos salvos. E o arrebatamento também dos salvos. Sobem para encontrar com ele e dali para o céu é o tirico de espingarda, né? Porque já está na presença do Senhor. Depois, aí começa aqui na terra a grande tribulação, o princípio das dores, e depois na metade da semana de sete anos começa a grande tribulação, aí o anticristo pinta e borda aqui nesse mundo, e a besta também, não é? Aí no final do período de sete anos de grande tribulação, de tribulação e grande tribulação, o Senhor Jesus volta com os seus. Eis que vem com os santos. Aí ele vai julgar as nações, começando por Israel, pelos judeus. É aí que ele coloca os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, e todo o olho o verá. Mas esse todo o olho o verá, muito cuidado, porque não é porque vai ter transmissão via satélite, que nem Copa do Mundo e Olimpíadas, não é isso, não. Todo o olho o verá, mas cada um o verá por sua vez, na sua oportunidade. Ele começa com o juízo sobre Israel, destruindo os inimigos ali de Israel, que estão cercando a cidade de Jerusalém, e depois ele vai levando esse juízo para outras nações também. Ali é o juízo das nações. É o juízo das nações que é feito com a execução, com a morte dos revoltosos, dos que são contrários a Deus. E ali também, o próprio Satanás é aprisionado, e a besta e o anticristo são mortos, aliás, são lançados vivos no lago de fogo. E Satanás é preso até o fim do milênio. Então, durante o milênio, continuará existindo juízo, morte. Continuará existindo juízo e morte. Tem um salmo que fala isso. Salmo 101, versículo 8. Pela manhã destruirei todos os ímpios da terra, para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Então vai ser um tempo de um reino de paz, de felicidade, de prosperidade, tudo o que foi prometido. Pega todas as promessas de benesses feitas pelo Senhor no Antigo Testamento para Israel, e isso vai ser colocado em prática no reino de mil anos de Cristo. Nós não estaremos aqui na terra. Cristãos terão sido arrebatados para o céu ou ressuscitados para o céu e não estarão na terra. Estão reinando com Cristo, sobre a terra. Não na terra. Sobre a terra. Então vai ser um reino de paz em que todos os ímpios da terra virá para desarraigar da cidade do Senhor todos os que praticam a iniquidade. Mas aí ele começa, depois desses sete anos, né? Aliás, depois desses mil anos de reinado de Cristo, nós vamos lá para Apocalipse 20, e ali está escrito no versículo 11, E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu ao mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É bom entender que isso aqui em Apocalipse 20 é o juízo final, e no juízo final não aparece um salvo sequer. Isso que as pessoas se enganam, né? Muitas pessoas pensam assim, não, quando chegar o juízo final lá de Apocalipse, então, aí eu vou saber se eu fui salvo ou não. Isso você tem que saber antes. Esse juízo final é a lavratura da sentença. Não é para julgar no sentido de decidir quem vai ser salvo ou não vai ser salvo. Ali já está decidido, ali vão se abrir os livros para ver o grau de culpabilidade de cada um para distribuir as sentenças pertinentes a cada um, porque cada um vai ter uma sentença diferente. É o que fala, por exemplo, aquela passagem de Mateus. Mateus capítulo 11, versículo 21, aqui está falando do julgamento das nações e das cidades, né? Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidon do dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergas até os céus, será abatido até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecida até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Então, aqui a gente aprende que o juízo de Deus ele é discriminatório. Ele tem pessoas, ele tem cidades e tem pessoas que terão maior repreensão, maior juízo, pior juízo e outras menor juízo. Mas todas vão ter juízo, todas vão passar pelo castigo quando Cristo vier no final para julgar vivos e mortos. Então, voltando aqui, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 21, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso aqui já deixa claro uma coisa, aqueles que estão em Adão não têm como serem vivificados, receberem vida e vida eterna, porque estão em Adão. É preciso estar em Cristo para receber vida e vida eterna. Assim todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, porque em Adão só tem morte. O fim da jornada da raça adâmica na Terra foi a cruz. ali um homem, a semelhança de todos os descendentes de Adão, porém sem pecado, morreu, entregou a sua vida dando fim, colocando uma pedra em cima da raça adâmica. Nós chamamos raça adâmica a raça de Adão. Descendentes de Adão, que somos todos nós descendentes de Adão, segundo a carne. Mas ali na cruz também, depois de três dias, Cristo ressuscitou e criou uma nova raça, criou uma nova criação. E os que creem nele são colocados nessa nova criação, já tendo o seu homem, seu velho homem, condenado, julgado e condenado na cruz. Então nós, se você crê em Jesus como seu Salvador, você já foi julgado e condenado. ali na cruz. O seu velho homem ficou ali. Você não tem mais que olhar para trás, porque ele está lá. Ele ficou lá. E mais uma coisa também, que é importante entender, é que Deus perdoa os pecados. E Deus perdoou os pecados daqueles que creram em Jesus. mas Deus não perdoou o pecado. Nós temos, em nós, nascemos com o pecado, que é a nossa raiz, a nossa natureza pecaminosa. Isso já veio no pacote quando nós nascemos, viemos ao mundo. Por isso, Deus precisava eliminar primeiro o pecado. E esse o pecado estava conectado, costurado, no velho homem. Então, quando o velho homem morreu, o pecado foi julgado. E não perdoado. Foi julgado. Encontrou a morte ali na cruz. O pecado. Porque Deus não perdoa o pecado. Deus perdoa pecados, que são os frutos dessa natureza pecaminosa com a qual nós nascemos. Mas o pecado ele não perdoa. Ele julga. Ele julgou já. Inclusive, ele julgou já. Aquele que crê em Cristo tem esse julgar, esse juízo já acontecido, já como resolvido. Se alguém falar que eu vou passar pelo juízo final, eu tenho que mostrar aquele versículo de João, capítulo 5, 24. Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Tem. Já tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou em condenação. Depende aí da tradução que você esteja usando. Não entrará em juízo. Não entrará em condenação. Mas passou da morte para a vida. Quando isso? Quando creu. Mas isso graças à obra que aconteceu há dois mil anos lá na cruz do Calvário. Retornando então para a primeira Coríntios, capítulo 15, 23, 22, falou porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus, o Pai. Ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, quando, inclusive, a própria morte, Cristo terá aniquilado a própria morte. Isso é no final. No final, depois de já ocorrido o juízo final e na emprestas a começar a Deus criar os novos céus e a nova terra onde habita a justiça para sempre. nós estaremos nos novos céus, nós cristãos, salvos por Cristo, e aqueles que são os santos terrenos entrarão, os que saírem da grande tribulação e do milênio, salvos, entrarão na nova terra. Aqui, eu abro um parênteses aqui para deixar uma coisa clara, que é muito interessante pensar nisso também, sabe? dois mil anos de história de cristianismo, a maioria das pregações do ensino religioso cristão foi no sentido de que os cristãos podiam esperar viver numa nova terra. Então, sempre tinha aqueles livrinhos de criança com um lugar bonito que... Aí você pega dois mil anos de pessoas salvas por Cristo e tenta colocar nesse planeta que não cabe. Simplesmente não cabe. É muita gente. Percebe? Por isso que é bom entender que o céu é o lugar dos salvos, do povo celestial que é salvo e vai morar no céu para sempre. Mesmo depois já estão lá no céu todos que morreram nos últimos dois mil anos e até antes desses dois mil anos, já estão no céu. Porque você tem que acrescentar também aqueles que morreram antes do começo da igreja. Morreram salvos, morreram na fé. Todos os israelitas ou gentios também que creram e morreram na fé. É muita gente. Então, não vão colocar isso num planeta. Esses ficarão todos nos novos céus. E na nova terra, aqueles que habitaram na terra durante o milênio. Esses vão habitar na terra. Na nova terra. que Deus vai criar ainda. Que nós não sabemos como vai ser. Não sabemos nada sobre ela, mesmo porque quando isso acontecer, que é quando essa terra, todo esse universo será destruído, para Deus começar de novo, fazer algo novo, ele vai eliminar a matéria também. A mesma matéria que vem desde sempre vai ser eliminada e vai ser criada uma coisa diferente. porque a matéria hoje, tudo que é material hoje, depende de tempo. O tempo existe para reger a matéria e a matéria é regida pelo tempo. Isso Einstein já dizia e antes de Einstein, Santo Agostinho escreveu sobre isso. O tempo foi criado junto com a matéria. Quando Deus criou a matéria, criou o universo material, Deus criou o tempo. E uma coisa está atrelada na outra. Elas são indivisíveis. Tempo e matéria. Mas vai haver um momento em que não haverá mais uma matéria como esta, vai haverá uma matéria mais diferente que não está sujeita a tempo. Porque o tempo deixará de existir também. Acabará o tempo. Hoje, todos nós vivemos no tempo e só podemos entender as coisas no tempo. É como um computador. Todo computador e celular também, todo equipamento eletrônico de dados e informação, eles têm um cristal. Tem um cristalzinho lá dentro. Em algum lugar tem um componente deles que tem um cristalzinho. Esse cristalzinho recebe uma corrente elétrica. Estou explicando de uma maneira bem primária aqui. ele recebe uma corrente elétrica. O cristal ele tem uma propriedade com os cristais que é eles vibrarem quando são são cutucados com uma corrente elétrica. Então, eles vibram. E eles vibram eles vibram sempre na mesma frequência. Lembra aqueles negócios que tem em cima de um cristalipiano? Tec, 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 tec. Aquilo é para dar o tempo. Aquilo é para dar o tempo. Todo eletrônico tem um cristal para dar o tempo. Porque ele funciona baseado no tempo. Só que quando deixar de existir esse universo material, não precisa mais esse tempo. Não vou tentar explicar porque eu também não entendo. Ok? Mas nós sabemos que o Senhor Jesus quando ressuscitou ele saiu do túmulo. Ele saiu da morte. Ele saiu inclusive das faixas que ele estava. Ele estava enrolado em faixas. Como era o costume. E quando os discípulos chegaram lá as faixas estavam jogadas de um jeito que como se ele tivesse saído de dentro. e depois eles vão para uma casa fecham as portas e janelas e de repente aparece o Senhor no meio deles. Como? Porque ele estava num corpo ressuscitado que não estava mais sujeito às regras físicas desta criação. E nem ao tempo. Tanto é que vai chegar o momento em que ele vai simplesmente subir para o céu. Subir para outra esfera que não é esta aqui que nós vivemos e está lá um homem. Só que ele está de carne e ossos no céu. Cristo ressuscitou de carne e ossos e nós estaremos no céu de carne e ossos. Eu falo isso às vezes muitos que são cristãos católicos ou protestantes falam assim como? Como é que nós vamos ter? A Bíblia não diz que a carne e sangue não entrará no reino dos céus? diz mas também quando a gente fala de Cristo ele está não com carne e sangue é carne e ossos. Não havia uma outra palavra para o Espírito Santo usar para o nosso corpo para o nosso corpo restaurado ressuscitado. Então ele usa carne e ossos porque é a única coisa que nós conhecemos não vai não deu outro nome porque podia ser um nome que nós não íamos não íamos entender. Então depois no versículo 24 de 1ª 15 depois virá o fim quando tiver entregado o reino a Deus ao Pai e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força porque Deus entregou a Cristo autoridade para fazer tudo isso mas vai chegar um momento em que ele vai devolver isso ao Pai ele vai entregar o reino a Deus ao Pai ele vai entregar ele vai terminar a sua a sua missão vamos chamar assim a missão de Cristo termina quando ele entregar o reino ao Pai muitas vezes nós pensamos assim ai que bom quando Cristo voltar ai que bom Cristo quando tiver arrebatamento quando nós formos para o céu não é isso que ele quer ele não está esperando o arrebatamento claro que está está na agenda né está na agenda mas se nós pensarmos só no arrebatamento pensarmos só na parte que nos cabe dessa história nós estamos desprezando aquilo para que Cristo veio e o que ele vai fazer ele virá depois para salvar o seu povo de Israel também e nós deveríamos ser o mesmo sentimento que ele tem ele está aguardando a hora de vir salvar o seu povo de Israel e deveria salvar as nações também ele está aguardando a hora em que ele virá para reinar mil anos ele está aguardando a hora em que ele executará juízo e destruirá tudo aquilo que é contrário a Deus tudo isso está na agenda não se pode pensar na agenda do Senhor como resolvido ali acabou foi o abatamento todo o céu para mim está bom já não está bom nós deveríamos ter o mesmo sentimento que tem o Senhor Jesus que está aguardando para poder cumprir todas essas etapas que virão depois do arrebatamento da igreja da ressurreição dos santos e do arrebatamento da igreja porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés isso aí é o fim da agenda ora o último inimigo que há de ser aniquilado versículo 26 é a morte a morte entrou na criação vai ter que eliminar vai ter que riscar a morte vai ter que tirar a morte da criação ele vem para dar um rapa um rapa geral para dar um acabar com tudo aquilo que veio com o pecado foi consequência no pecado e manchou a glória de Deus aqui nessa terra aí no versículo 27 porque todas as coisas sujeitou aos seus pés mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas evidentemente o pai Deus o pai e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas então também no versículo 28 o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou para que Deus seja tudo em todos esse é o fim da história esse é o último episódio da série quando Deus será tudo em todos visite o canal respondidas no youtube também respondi.com.br e 3minutos.net baixe os livros e o aplicativo oi o aplicativo e aí se inscreva em todos sociais e aí e aí e aí e aí Obrigado.